Daquir Aí tens, meu filho, reunidas neste livro, notas dispersas de um diário Que as traças e o tempo acabaram destruindo Foi melhor assim, muita coisa esqueci Ofereço-te este livro Talvez em momento de luta, de desânimo, quem sabe Encontres nele alguma coisa que te console e encoraje Para suportar os sofrimentos que enchem a nossa vida de artista Nasceste, cresceste e homem te fizeste no meu ateliê Foste sempre testemunha ocular de todos os meus atos Muitas vezes me viste torturado pelas injustiças Martirizado cruelmente pelas lutas Nunca, porém, me viste enfraquecer Abandonar os meus pincéis, maldizer a arte Ao contrário, sempre me viste por ela sacrificar tudo E a ela dedicar todas as forças de minha alma e de minha vida Ao meu lado, em nossa pátria e no estrangeiro Acompanhando-me sempre como a minha própria sombra Pudeste, a todo instante, viver comigo Na comunhão mais íntima e profunda Pude pôr-te nas mãos os pincéis Indiquei-te o caminho Formei a tua alma Moldando-a como o escultor Modela na cera E com alegria imensa de pai E de irmão em arte Pude acompanhar-te No início da tua vida artística E assistir aos teus primeiros sucessos Eles me causaram infinito prazer Cozei-os como se meus fossem E hoje, já velho No fim da existência De novo começo a viver Volto à minha mocidade Vendo que, como eu Só tens um ideal A arte Este livro contém parte de tua vida São os primeiros capítulos dela Que o Senhor te permita poderes um dia, como eu Terminá-la como um trabalhador Que vai repousar de longas jornadas de trabalho Corpo fatigado Braços esmorecidos Mas com uma consciência tranquila Teu pai O Senhor te permita poderes um dia A arte O Senhor te permita poderes um dia Ao sepulso O Senhor te permita poderes um dia A arte